Não é comum a sutura, após ter sido feita, ela abrir, os pontos se romperem. Isso é uma situação rara, extremamente incomum. Porém, pode acontecer. Com o passar dos anos, isso até pode acontecer. Não é comum, porque no local onde é feita a sutura, acaba acontecendo uma fibrose, uma ligação. Ali onde você faz a sutura, o estômago gruda um ponto no outro e isso tende a não acontecer. Mas se porventura acontecer, ela sim pode ser refeita. Pode ser feito novamente o procedimento fazendo novos pontos, não há problema nenhum.